eu vou ligar para o Davi e pedir para ele fazer alguma coisa mas ele está fazendo Chico ele falou que tem que pagar ele acabou de me falar que só pagando agora 2,99 por meio aí ele faz alguma coisa os fãs estão revoltados eu que não sou fã também estou imagina os fãs agora tem pedágio é o pay per view ele manteve a ideia do pay per view é impressionante vamos deixar um like para a turma do Central Splash e vamos agora falar do seguinte a Nath Finanças acusa a irmã do Davi o campeão do BBB24 de usar o nome dela para aplicar golpes o que é isso o pessoal sabe quem é a Nath Finanças tem uma imagem da Nath Finanças a Nath Finanças é um fenômeno da internet ela mudou a vida de, olha, se não é milhões é centenas de milhares de brasileiros porque ela dá uma, como que eu posso dizer uma educação financeira muito simples de ser compreendida muito inteligente muito diferente sabe ela ensina os negócios porra, que a galera fica doida fica assim meu Deus isso é possível é possível ser feliz com dinheiro a Nath Finanças ensina isso para as pessoas de um jeito muito libertador eu diria ela usou as redes sociais para alertar a respeito de um golpe depois da irmã do Davi a Raquel Brito divulgar uma campanha de limpeza de nome que supostamente seria assinada pela influenciadora aí no Twitter a Nath falou o seguinte pessoal só para esclarecer eu não tenho nenhuma campanha sobre como limpar o nome a irmã do Davi está divulgando nos stories dela algo de outra pessoa que está usando o meu nome o nome da pessoa que está usando de forma indevida é Bruna em seguida Nath afirmou que está tentando entrar em contato com Raquel Brito para resolver a situação e já acionou seus advogados para correr atrás dessa Bruna que está mentindo ou se passando por ela meu Deus do céu que confusão ô Bárbara Sarino o que que é isso? sim é complicado né Chico acho que são pessoas que ainda estão despreparadas para lidar com a fama com o alcance que tem e isso envolve muita responsabilidade né então o Davi agora está com 10 milhões de seguidores o que fazer com esse Instagram acho que é o que tem mexido muito com os fãs dele estão exigindo aí uma assessoria e isso tem a ver com o que a irmã dele acabou fazendo né a falta de preparo a falta de orientação então eu até sinto dó dela assim porque é você pegar alguém que não conhece nada desse meio e do nada está ali com tudo isso nas mãos tendo que cuidar né eu espero que eles encontrem aí o melhor caminho profissionais para ajudar e que tenham essa responsabilidade né de pensar em tudo que vai publicar porque é sério né exatamente e eu fico pensando assim é claro porra tem que ter responsabilidade né a partir do momento que você se torna de alguma maneira uma pessoa que influencia outras pessoas e que pode estar de algum jeito aí porra mandando mal né fazendo alguma coisa que não é muito certa precisa tomar muito cuidado né e a gente vê a gente está falando aqui da Raquel que é irmã do Davi que estão chegando agora nesse universo e ainda vão ter que aprender que é um universo intrincado é um universo né novo não só para eles mas para muita gente e assim como eles tem muito influenciador que já está nesse mercado há anos que muitas vezes comete equívocos também a gente acompanhou algumas coisas na semana passada de assim ó dezenas de influenciadores atores atrizes né falando de um negócio que também não era um negócio legal então precisa ter muita responsabilidade nem toda grana né que parece fácil às vezes é saudável e acho que as pessoas tem que pensar não só no né no dinheiro no bolso mas também na responsabilidade com o dinheiro dos outros não é verdade então eu acho que é muito importante isso e eu tenho certeza que a irmã do Davi o Davi todo mundo lá vão ter tempo aí espero que rápido porque agora eles têm uma responsabilidade nas mãos esses 10 milhões de pessoas esse título aí do BBB e todas as possibilidades que vão se abrindo a partir disso precisam ser tratadas com responsabilidade a gente sabe que independente de novo ou antigo nesse mercado tem gente que não consegue né adquirir essa responsabilidade mas a gente torce pra que dê tudo certo e a Nath Finanças é sempre muito transparente a Nath Finanças eu acho que é uma das figuras é na contra como contraponto de muito picareta que tem na internet né eu acho que a a Nath Finanças sempre é muito responsável sempre é muito transparente muito eloquente nos pontos dela então eu acho que vale a pena aí quem não conhece ainda a Nath Finanças ficar esperto e seguir a Nath Finanças a verdadeira não a Bruna não é verdade é foi um posicionamento necessário dela aí né porque muitas pessoas acabam olhando o negócio acreditam então ela precisava falar sobre isso e por mais que a gente entenda que a gente tem que ter um pouco de paciência com esse início deles aí na fama do Davi da irmã dele mas é isso é importante entender logo porque as coisas na internet funcionam muito rápido né o influenciador ele alcança pessoas muito rápido então é importante entender isso rápido e já correr atrás do prejuízo já pensar nas próximas postagens e isso não tem nada a ver com a simplicidade do Davi porque as postagens mais simples um conteúdo não tanto elaborado não tem nada a ver com a responsabilidade ele pode seguir essa pegada mais simples que foi o que ele apresentou e conquistou o público no Big Brother mas tendo responsabilidade sobre o que posta a gente vê sei lá que ele não demore para ter mais responsabilidade como sei lá a Vitup ô Bárbara aí as pessoas começaram a subir a hashtag assessoria para o Davi além dessa questão da Nath Finanza que já não está não estão mais nas redes sociais da Raquel um dos assuntos mais comentados é assessoria para o Davi os internautas estão pedindo que o Davi contrate uma assessoria e retire sua irmã ah porque ela está cuidando das redes sociais dele a irmã sim tá bom aí ontem a Raquel postou alguns stories informando que o Davi contratou uma assessoria mas logo em seguida ela apagou os stories publicados é cara é maravilhoso é muito engraçado o quanto que todo mundo se envolve com a vida do ex-BBB principalmente o campeão quanto mais torcida tem durante o BBB é uma bênção acabou o BBB a torcida se torna uma maldição porque não serve mais para quase nada o pessoal fica só tratando as pessoas como se fosse um The Sims eles querem que eles vivam do jeito que eles sonham entendeu agora o Davi precisa fazer isso agora o Davi precisa fazer aquilo nossa porque que o Davi está fazendo isso não o Davi esse de precisa contratar uma assessoria é o mais clássico precisa mudar de assessoria tem que mudar de empresário nunca tão felizes os fãs é um negócio impressionante isso o Bárbara Sali sim é e até por isso eu falei sobre isso da simplicidade que não tem nada a ver ali com a responsabilidade porque quando subiram essa tag assessoria para o Davi eu fui ler os comentários e muitos reclamam porque a foto que ele postou está sem qualidade porque está escura demais a legenda não ficou legal muitas coisas que fizeram que marcaram ele não foram repostadas então assim são reclamações que ok os fãs querem o melhor ali para o Davi mas que não é isso que vai definir o importante mesmo para ele ser um bom influenciador é ele ter a responsabilidade porque essa simplicidade da foto mais escura e tal leva-se um tempo para aprender e acaba que também alcança algumas pessoas muita gente se conectou com o Davi por essa simplicidade ele disse no programa várias vezes que o objetivo dele ao entrar na casa era estudar era fazer medicina então para ele foi tudo muito novo chegar aqui há dois dias depois do programa e descobrir que se tornou um grande influenciador que tem milhões de seguidores então acho que quanto a essa publicação esse conteúdo leva-se um tempo mesmo para se adaptar e da mesma maneira também que aparecem propostas de assessorias interessantes o que deve aparecer de gente picareta o que deve aparecer de golpe de gente querendo se aproveitar do momento dele então é difícil leva-se um tempo o que não pode é ter falta de responsabilidade se ainda não encontrou o caminho então não posta nada eu acho que nesse caso tem que ser um pouco mais radical se ainda não encontrou o caminho então não faz publicidade então não posta algo que você não tem certeza porque você pode prejudicar a vida de outras pessoas claro e lembrando o Davi é o campeão do PBB 24 está com 10 milhões de seguidores e vai fazer muito sucesso tem muita gente aí torcendo contra o Davi vai brilhar muito o Davi eu acho que o Davi vai ser um dos nomes de 2024 eu acho que ele vai fazer muita coisa eu acho que ele vai impactar muita gente ainda e eu acho que eu estou curioso pela turnê dele ainda porque ainda tem Domingão que estava gravando tem muita coisa para acontecer ainda e aí também ô Bárbara tem uma questão que eu acho importante os fãs todo mundo na verdade é muito ansioso ele saiu do BBB na terça hoje é sexta-feira já estão querendo que ele esteja com tudo muito bem organizado demitindo a irmã contratando a Marlene o pessoal estava pedindo para ele contratar a Marlene Matos aqui no chão mas a verdade é que convenhamos o Davi trabalhou nesses 100 dias mais do que qualquer outra pessoa no Brasil não teve ninguém que trabalhou mais que o Davi nesses 100 dias de verdade a senhora fez muita live o Lula viajou fez muita reunião um monte de gente trabalhou todo mundo está trabalhando muito mas igual o Davi não teve ninguém nesse país ninguém 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 então na minha opinião deixa o cara descansar um pouco também né calma pessoal calma calabresos o cara acordava 5 da manhã fazia o café da manhã passava o dia inteiro causando ele arruinava a vida das pessoas já e 5 da manhã lá dentro daquela casa calma um pouco ninguém trabalhou mais que aquele homem deixa ele dar uma descansada recuperar o fôlego ele já está já provocou a Vanessa muito bem provocada inclusive na minha o que a senhora achou daqueles stories dele lá que dizem ah não é assessoria é o Davi foi a Nath Finanças o que a senhora achou daquele que ele repostou o vídeo né da Vanessa falando assim mesmo que ele seja campeão eu não vou reconhecer ele como campeão sei lá o que agora eu já estou achando bom né que ela tentou abraçar não conseguiu verdade e eu nem sinto que ele se negou a abraçar porque ele não viu mesmo ali acabou que foi uma coincidência mas eu achei o que eu vi o vídeo eu vi muita gente reclamando e eu não vi problema foi uma fala que a Vanessa realmente teve ele ganhou aquela provocação ali ela que lide né então se foi a equipe se foi o Davi e aí agora as pessoas querem cobrar uma elegância um conteúdo todo bem planejado que não tem a ver isso com o que o Davi entregou com o que o Davi mostrou pra gente não tem nada a ver uma coisa com a outra lindo eu achei lindo porque não tem nada melhor ô Bárbara Sarin do que espesenhar os derrotados a vitória a vitória vem difícil a vitória não é fácil você chega no topo sendo com todo mundo duvidando com todo mundo atacando com as pessoas virando as costas como a Vanessa incentivou as pessoas a virarem se o Davi não puder comemorar e falar cadê 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 reconheça não é verdade até porque o Davi você me deixou muito claro que ele participou do BBB com a cabeça de quem bate uma bola com os amigos na rua entendeu com a cabeça de quem vai pra ganhar e pra provocar e pra comemorar então o Davi quando o jogo acaba a gente provoca né no futebol de 3 milhões e 700 mil reais com a força do ímpeto dele ele vai ficar de 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 trouxa não vai não vai a gente viu a reação dele quando a Vanessa quando mostraram o vídeo da Vanessa falando que não ia mais olhar nos olhos dele ele ficou chocado ele falou o que o que expulsei foi pouco tem que espesenhar mesmo o Bárbara Sarini é do jogo é do jogo ótimo campeão eu gosto assim humildemente eu gosto assim porque todo mundo não tem que ser não sei lá o que ganhou bora dar um show bora dar um show eu 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 acho que se foi o Davi que postou se não foi se foi assessoria se não foi tem que dar um aumento pra quem postou aquilo parabéns eu achei que tá tudo bem eu não entendi porque a galera problematizou tanto eu até acho que tomaria um outro tom se ele pegasse a câmera fizesse uma selfie assim e começasse a detonar todo mundo a criticar os adversários porque aí de fato o jogo acabou isso poderia incitar um hate ali pras pessoas né mas você pegar uma fala que teve dentro do programa e só compartilhar ali sem dizer nada já fica dado o recado é uma provocação ok e aí ela que lide com isso porque ela falou aquilo não tem como retirar né ela falou ela falou depois ela veio fez um post ali aí apagou aquele post né pedindo desculpa e aí dá a entender que ela pensa exatamente aquilo ainda porque ela fez um post pedindo desculpa e depois ela apagou dá a entender que ela ainda pensa aquilo então tá tudo bem o Davi e fez uma música e fez uma música falando que a culpa é nossa ela fez a Vanessa Camargo lançou uma música falando a culpa é da Bárbara Sarino a culpa é do Dieguinho a culpa é da WebTV a culpa é de todo mundo menos dela faça-me um favor Vanessa faça-me um favor um pouco mais de né um pouco mais de humildade né uma pessoa que foi expulsa que estava já numa péssima situação lá dentro não por conta da atitude das pessoas aqui fora por conta das atitudes dela lá dentro só isso se não tiver humildade pra pelo menos reconhecer isso não é? não é verdade? sim parabéns e se ela tem o direito de fazer música de dar recado pro público o Davi também tem o direito de dar o recado pro público dele e eu tô esperando a música do Davi Davi vai seguir não tem mais que tratar disso parabéns Davi pelo ótimo post e agora pelo barulho o Chuenguera quer que eu leia superchat se o Chuenguera quer que eu leia superchat a gente lê não tem problema alter ego Chico sofrendo com a separação mais do que o casal pô ontem eu vou te falar o alter ego eu fiquei numa amargura ontem o Rogério Melo Franco mandou uma mensagem a senhora estava aqui com a gente ontem não estava bárbara sim lembra que o Rogério Melo Franco falou? lembro casal mesmo é o tudão e sei lá o que ele agorou esse Rogério Melo Franco ele tem o dedo podre olha que coisa ele acabou com o casal mais amado do Brasil o que mais? deslizes da fama deslizes da fama menino Chico volte para nós estamos em crise de abstinência quanto o splash quer pelo seu resgate volta para a gente está fazendo falta beijo bárbara eu faço lives no meu canal diariamente todo dia acaba aqui 11h30 da manhã 11h45 meio de meia eu estou lá todo dia eu não falto essa semana eu me dei folga semana que vem eu volto eu estou muito cansado o deslize semana que vem a gente fala mais que mais? assim como o Davi o Chico trabalhou muito porra não aguento mais Rodrigo Motora amei o seu nome Rodrigo Motora vou assistir Estrelas da Casa estou com expectativa eu também estou com muita expectativa que mais? Tilyane Alves com toda certeza que vou acompanhar a grande conquista por aqui não largo de vocês até porque se for ver na Record não vou entender nada amei Tilyane muito obrigado que mais? André Felipe ele tirou isso de assinante fica tranquilo kkkkk ele tirou isso de assinante não entendi o Davi né que fez o ah que agora ele está ele montou um OnlyFans das ideias né que mais? Daniel Miyagi Bárbara é muito novinha para seguir a carreira do Belo não eu não sou é isso que eu ia dizer eu não sou aquela fã que sabe todos os detalhes da carreira dele mas pô o cara é um fenômeno não tem como saber não saber as músicas mais conhecidas né eu fui no no Tardezinha ele estava lá fez uma participação foi maravilhoso então não tem como gente o Chico fazendo carinho fica bem Belo fica bem vai dar tudo certo meu irmão pô eu estou triste ainda com o Chico